Essa música era sua também, mas já que cê voltou, né? Eu quero ver todo mundo dançando no salão! Vai papai! Meu coração pirou de vez, tá, tá, saudade da minha ex, tá, tá, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez, meu coração pirou de vez, tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, dos abraços dela, vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, é hoje, eu do mundo Ai, DJ, aqui é Valdex, meu gato Meu aniversário da malha tá bonito, tá maravilhoso, todo mundo vai dançar Meu filho, filma o povo, meu filho, pelo amor de Deus Filma o povo, filma o povo, meu filho, filma o povo Tô com saudade dela, dos abraços dela, vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, é hoje, eu do mundo Meu coração pirou de vez, tá, tá, saudade da minha ex Da palominha E aí, tem bala? Será? Tô sabendo que você tá devendo a dia, Fátima, uma semana aí Não tá mais apiando Ô, Zé Pelé!